O túmulo do imperador Dom Pedro II e da imperatriz Dona Teresa Cristina, no mausoléu imperial da Catedral de Petrópolis, Rio de Janeiro. O mausoléu imperial foi inaugurado pelo presidente Getúlio Vargas, em 1939, com a chegada dos restos mortais de Dom Pedro II e de Dona Teresa Cristina. Foram repatriados do panteão da Igreja de São Vicente de Fora, em Portugal, em 1925, durante as comemorações do centenário de nascimento de Dom Pedro II, e passaram alguns anos abrigados na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. Naquela época, a Igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo. O mausoléu imperial é uma das atrações turísticas mais populares da cidade de Petrópolis. O mausoléu imperial é uma das atrações turísticas mais populares da cidade de Petrópolis. O mausoléu imperial é uma das atrações turísticas mais populares da cidade de Petrópolis. O mausoléu imperial é uma das atrações turísticas mais populares da cidade de Petrópolis. O mausoléu imperial é uma das atrações turísticas mais populares da cidade de Petrópolis. O mausoléu imperial é uma das atrações turísticas mais populares da cidade de Petrópolis.